Giro com Bia Castro, oferecimento Rúbia Marques Advocacia e Dama Mori Modas E agora você acompanha a estreia da digital influencer Bia Castro aqui no programa Com um quadro que vai trazer a cada sábado muitas novidades e entrevistas exclusivas Desejamos boas vindas ao Giro com Bia Castro Oi gente, tudo bem? Eu estou aqui com a doutora Rúbia Marques Ela é especialista em direito trabalhista, ela já tem um trabalho super bacana Ela também é professora, não é mesmo Rúbia? Isso mesmo E é um prazer estar aqui com ela hoje, tudo bem com você? Tudo ótimo Bia, eu agradeço muito ao convite de vocês, receber vocês aqui no meu escritório, é uma grande honra Rúbia, me conta sobre você e sobre o seu trabalho profissional Bia, eu tenho 18 anos de formação, me formei pela PUC e desses 18 anos muitas coisas aconteceram Eu sou especialista em direito público, direito empresarial e também sou mestre em direito do trabalho Advogo nessa área desde essa época E me conta sobre o seu escritório e há quanto tempo vocês estão no mercado Bia, o meu escritório, com essa formação, ele já tem 5 anos Nós contamos aqui com uma equipe multidisciplinar Atendemos diversas áreas do conhecimento O direito do trabalho é o nosso carro-chefe Hoje o direito do trabalho é uma área muito importante As pessoas procuram muito e também atendemos em outros segmentos aqui no escritório Como por exemplo o direito previdenciário, a questão de aposentadorias, benefícios, qualquer benefício do INSS Nós temos direito do consumidor, questão de troca de produto, problemas vários que as pessoas têm Nós atuamos também na área do direito de família, alimentos, separação Não gosto de fazer separação não, mas tem que fazer, né? Eu gosto de casar o povo, né? Se eu pudesse Direito penal nós temos aqui também Nós temos a área tributária Estamos fazendo um ótimo trabalho com as empresas Para economizar aí, gente, tributos Tem gente que está pagando mais do que devia Então o nosso trabalho aqui tem sido muito bom e muito frutífero nessa área também E qualquer outra área do direito, direito público, pela minha especialização também Então a nossa equipe, apesar da minha formação ser em direito do trabalho De eu ser mestre em direito do trabalho Professora em direito do trabalho Palestrante em direito do trabalho Não quer dizer que o nosso escritório fique só focado nessa área A equipe multidisciplinar, ela vem colaborar Então eu tenho profissionais graduados e pós-graduados em várias áreas do conhecimento E como que faz uma pessoa poder consultar com você? Olha, como hoje a gente precisa estar mais moderno, né? Nós temos vários canais para a pessoa comunicar aqui com o nosso escritório Nós temos o telefone fixo, que é o telefone 2535-1001 Nós temos o WhatsApp, né, Bia? Hoje todo mundo fala com o WhatsApp, né? Então é o 9-2002-7986 Nós temos também o Facebook, nós temos o Instagram Muitas pessoas têm se comunicado através, né, das mensagens do Instagram e Facebook Nós temos também agora o canal com vídeos de dicas Então por todas essas mídias é possível marcar um horário aqui comigo Isso mesmo! Muito obrigada pela sua entrevista, viu, Rúbia? É um grande prazer e eu agradeço a você, Bia E é isso aí, gente Nas próximas semanas a doutora Rúbia vai voltar aqui no quadro Pra dar mais dica pra vocês E você aí que gosta de moda Fica ligado aí na matéria que eu fiz lá na loja do Amor e Modas Gente, eu estou aqui com o André, proprietário da loja Dama Amor e Modas É um prazer ter você aqui no giro, viu, André? É um prazer todo nosso de receber você aqui, Bia Bom, eu tenho certeza que o pessoal de casa deve estar super curioso, né Pra saber como que surgiu a marca Dama Amor e Modas Que vem a cada dia mais se destacando no mercado da moda A marca Dama Amor e Modas era um sonho que hoje é uma realidade E você está vendo aí, difundindo pelos quatro cantos do mundo, graças a Deus E várias pessoas buscam a sua marca, né Anônimos, celebridades, jogadores de futebol E eu queria saber o que a Dama Amor e Modas traz de novidades para o mundo, né Do público feminino e masculino A marca Dama Amor e Modas, ela preocupa muito com a qualidade e a excelência no seu trabalho Preço e tudo que é tendência, que é moda, está na Dama Amor e Modas Isso mesmo, gente Inclusive eu estou usando um lookinho da Dama Amor e Modas super confortável E super tendência também, né André? Super tendência Porque nós preocupamos muito com a tendência, né Bia? A tendência ainda com o preço e a qualidade, você só encontra aqui na Dama Amor e Modas Isso mesmo, e o que o pessoal pode esperar da Dama Amor e Modas para esse ano de 2019? O pessoal pode esperar, além de desfiles, um quadro que nós vamos fazer aqui no programa Vocês vão ficar, o quadro, gente, é transformação É um quadro sensacional Como que vai participar deste quadro, vocês fiquem ligados aqui no programa Nas nossas redes sociais Porque é o quadro Isso mesmo, e como que faz o pessoal poder ficar mais ligadinhos ainda na Dama Amor e Modas, né E também adquirir looks É muito simples Basta vocês acessar o nosso Instagram Arroba Dama Amor e Modas E ficar por dentro das tendências do que é a de melhor na moda E vocês podem também nos chamar no direct, porque entregamos para todo o Brasil Isso mesmo, né André? Até porque a Dama Amor e Modas A moda tem vários estilos A Dama Amor e Modas tem o seu Muito obrigada pela sua entrevista, viu André? Ô Bia, eu que agradeço E lembrando que você vai estar aqui toda semana Mostrando pra vocês o que há de melhor e o que tem de melhor na moda Isso mesmo, gente Então pra você aí que gosta de moda Fiquem ligadinhos aqui no quadro com a Bia Castro Porque é o seguinte Toda semana vamos estar trazendo novidades da moda Claro, né gente Da marca Dama Amor e Modas Pra você arrasar no seu dia a dia Muito bom Seja bem-vinda mais uma vez, Bia Castro E eu vou para um rápido intervalo comercial e volto em instantes Até já Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho